Quero dizer pra você que tá em casa que a gente tá recebendo também ela, né, essa mulher maravilhosa que é professora de educação física, bracista, atleta de luta de braço, isso mesmo. E também é presidente da Confederação Brasileira de Luta de Braço e vice-campeã mundial de luta de braço. Iniciou na luta de braço de forma recreativa, brincando com o seu irmão na escola. Depois ela descobriu a luta de braço de forma competitiva. E a gente vai dar o boa tarde pra ela. Ana Célia, pode entrar, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, né. E vamos começar a entrevista aqui. Tudo bom? Como vai? Bem-vinda. Vamos aqui pro lado, né, já, pra gente ver na prática e sentir essa emoção. Porque, gente, olha só, como é não só ser bracista, como ainda ser campeã, né, de uma competição como essa, onde a gente vê que é algo que precisa também de uma atenção mais. Às vezes as mulheres, ah, não é coisa de homem e tudo tal. De forma igual, olha aí. Eu falei pra vocês. Bem-vindo. Obrigada, né. A luta de braço, pra gente que vê a luta de braço, realmente, quando a gente pensa em luta de braço, a gente pensa logo em homens fortes, grandes, só que tem espaço pra mulheres, pessoas de todos os pesos e todas as idades. Pessoas com deficiência ou não. É muito interessante, porque além da gente estar medindo força, a gente também está trabalhando técnicas, mas acima de tudo, a gente está mostrando o seu potencial dentro daquilo que a gente faz de melhor. No meu caso é a luta de braço. E aí a gente contou um pouco da sua história, porque você se identificou desde criança brincando com o irmão e nunca imaginava que ia virar, assim, um esporte realmente, né, assim, você está até os dias de hoje, inclusive, participando de campeonatos, já participou fora daqui também, né? Sim, bastante. Então, a luta de braço, ela começou como brincadeira de criança. Então, a gente quando pratica a luta de braço de uma forma recreativa, o que vale pra gente é a diversão, é a alegria, mas acima de tudo também é vencer. Então, quando a gente busca essa melhoria, vai fazendo com que a gente queira melhorar mais, competir mais, e a gente via muitas pessoas vindo dos outros bairros pra vir competir comigo, meu irmão colocava pra brincar, eu ia meio que meio escondida pra poder fazer a luta de braço, mas eu nunca deixei a luta de braço. Mesmo algumas pessoas achando que é um esporte eminentemente masculino, mas não é. Pelo contrário, a gente tem a melhor luta de braço do mundo, é a luta de braço feminina brasileira. E eu tô vendo aqui que você tem ao fundo, né, como é que a gente chama aqui, é um... A mesa. A mesa. Mesa de luta de braço. Tá, também não é, né? Então, é uma mesa de braço, é a bandeira do nosso Piauí, né? E aí eu quero falar pra vocês, é nas cores também aqui no nosso Brasil, e eu quero saber como é que você enfrenta os desafios nesse esporte, já que sempre você tá concorrendo com mulheres, né? Exatamente. Então, a luta de braço, ela é... Ela, se a gente for explicar de uma forma mais prática, ela é dividida por peso, por idades, e por, no caso, pessoas normais e pessoas com deficiência. Dentro dos grupos de deficiência, a gente tem a deficiência visual, auditiva, a deficiência física. Olha aí. Só que a mesa pros cadeirantes é uma mesa menor, porque eles vão jogar... Como eles vão jogar sentados, o tamanho da mesa é um pouco menor. É tudo adaptado, né? Exatamente. Agora, as outras categorias deficientes, junto com as normais, a mesa padrão é essa aqui, essa mesa alta, onde a gente tem as almofadas, que a gente vai apoiar o cotovelo nela, né? No caso, e sustentar a mão no pino de apoio. Porque o objetivo é você derrubar o braço do seu oponente pra trocar na almofada, lateral. E aí a gente vai ter tanto pro lado direito como pro lado esquerdo. A competição do lado direito é uma, e a do lado esquerdo é outra. Porque tem pessoas que se identificam muito mais tendo força do lado direito, Eu sou canhota, mas eu tenho muita força, eu sinto muito no lado direito, né? Do esquerdo, eu já perco logo de graça, né? E aí você tem as duas competições. Você pode competir nos dois braços ou no braço que você se sinta muito mais à vontade. Então, um dos maiores desafios, eu creio que pra você iniciar a luta de braço, a princípio foi encontrar a modalidade. Porque pra mim era apenas brincadeira. Quando eu descobri ela enquanto modalidade esportiva, né? Foi o momento que eu pude participar de alguns eventos. No primeiro evento eu passei aqui em Teresina, que foi o Norte e Nordeste. Aí eu dei uma parada. E aí depois eu digo, não, eu quero isso pra minha vida. Eu quero fazer luta de braço. E como é a sua vida no geral? Além da luta de braço, você é casada, tem filhos, começa a sua rotina, tem suas horas de treino, gosta de cozinhar. Eu gosto de comer. De comer. Agora eu comi. É o melhor passo, né? Não é só praia, né? Não vai ser legal. Então é melhor procurar quem faz gostoso, que a gente come muito bem. Então, na verdade, eu sou solteira, né? Eu sou professora de Educação Física. Trabalho com a Educação Física Escolar. Nas escolas. E tu queres perguntar também, crianças, a partir de que idade já pode estar praticando? A partir de 12 anos a gente tem atletas competindo. Mas a gente já trabalha de forma bem lúdica com crianças, porque aí você pode adaptar no chão. Sim. A criança deitada no chão, segura o braço do colega. E ali vai derrubando, vai começando a fazer um trabalho de força de uma forma bem natural. Que não seja, porque as pessoas pensam, ah, não, Deus me livre, é muito violento. Não, gente. De forma, a gente tem que estar com a mente, né? E o que diferencia a modalidade é o cuidado que você tem que ter com ela. Pra você não sobrecarregar e saber as diferenças que tem homem, que tem mulher, que tem peso, que tem diferença de peso. Por exemplo, eu sou pequena, não vou pegar uma mulher de 100 quilos pra jogar, porque eu vou ser. Claro que a força dela vai ser bem. Totalmente. Então, é uma coisa que você tem que começar também a colocar nas cabeças deles, pra eles começarem a pensar. Digo, não, eu só posso pegar com uma pessoa do meu porte físico. Competindo igualmente. Pra mim não correr o risco de me machucar, porque isso já vai atrelar ele à questão do peso. É por isso que a gente tem uma segmentação de pesos. Certo. Pra proteger e você ter uma disputa justa, né? Porque senão fica algo muito injusto. É, com relação ao esporte em termos de apoio, né? A gente sabe que existem os campeonatos nacionais, mundiais, né? E aqui no nosso estado, em que âmbito está esse tipo de apoio das autoridades e também elevando o nome do esporte e também dos jovens, né? Pra participar de eventos a nível até mundial. Bem, na verdade, eu estou como representando a Confederação Brasileira de Luta de Braço. Então, eu tenho uma visão geral de todo o Brasil. Então, ele como um todo em si, com exceção de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Irã e do Sul, que já estão despontando-nos na Luta de Braço. Porque eles têm a política esportiva a nível de um município, é totalmente diferenciada a nossa realidade. Então, se a gente for pegar aqui, Teresina, Timor, Maranhão, Piauí, é uma diferença muito grande. A gente ainda está engatinhando na Luta de Braço, a gente ainda está engatinhando nos trabalhos. Nós temos atletas muito bons, mas não tem o incentivo, não tem o apoio, que precisa sim desse apoio, tanto masculino como feminino. Às vezes, o feminino, ele é muito mais deixado pra trás, porque quando você vê a Luta de Braço a nível de Nordeste, você vai encontrar muito mais homens competindo, eles fazem muito mais disputas e não abram espaço pras mulheres. E eu digo assim, porque quando eu estou na escola, eu levo a mesa, eu vejo que as meninas se interessam, elas também querem participar e que também têm esse direito. E é isso que é importante, a gente mostrar que todos podem participar de acordo com as suas diferenças, mas respeitando os limites de cada um. E se isso for praticado desde o início em todos os âmbitos, não só na Luta de Braço, como também em todo a nossa vida, eu tenho certeza que o mundo vai ser muito melhor, né? Muito mais, porque a partir do momento que você tem disciplina, tem objetivos, dificilmente você vai se perder no caminho, uma droga, pra qualquer outro evento que vai retirar do seu destino. Então agora, se você começa a focar em algo, eu digo assim, porque o esporte, ele realmente é uma das maiores ferramentas que a gente tem, não apenas a Luta de Braço, mas ele é o verdadeiro suporte pra você conseguir colocar as pessoas que estão aí, que tem aquele tempo livre muito grande e que tá ansioso. E às vezes fica exatamente o que eu ia falar, na ansiosidade, aí acaba se tornando uma pessoa muitas vezes desequilibrada, uma pessoa que em um momento que não precisa ser uma Luta de Braço, não sabe perder na vida. Quando eu falo perder, é perder até um item, um objeto, qualquer coisa, até uma pessoa mesmo, né? Não tem esse preparo emocional e é muito bacana. A gente tá vendo a imagem, me fala desse momento aí. Esse evento foi um evento que a gente fez no Ceará, né, Tia? Eu levo a Luta de Braço, não apenas aqui no Pioí, no Maranhão, mas em todo o Brasil. Onde a gente tem esse espaço pra divulgar a Luta de Braço, trabalhar com as pessoas que estão no Estado fazendo parcerias. Então, aí a gente fez um programa, a gente tava mostrando a Luta de Braço, divulgando lá dentro do Estado do Ceará. E é justamente esse, um dos viés. Mas esse é um evento, no caso, era uma demonstração, não era uma competição em si. A gente tava mostrando pras pessoas que conhecem a Luta de Braço, já brincou, já fez parte, né? Mas ela não participou ainda. Isso. E agora a gente vai pedir uma licença pra você, já já vamos parar a Luta de Braço com duas pessoas. Eu vou fazer só uma simulação, porque eu já sei que não dá pra mim. Mas vamos lá, não custa nada tentar, né? Pode. E ainda mais com a campeã, gente, por favor. E já já vou trazer o meu produtor, o Eduardo, que é um homem, né? Eu sei que mulheres não lutam com os homens, ou lutam? Não, mas dependendo assim, porque há a diferença. Só de forma uma brincadeira, uma coisa, né? É, mas há a diferença do que é treinado e o não treinado. Ah, exato. Porque tem essa diferenciação aí por conta do que eles. Então, na categoria não treinado, a gente vai trazer aqui o Eduardo pra fazer ao vivo. Eu também tinha uma dona Seissa que trabalha com a gente, que a dona Seissa, ela arrasa também. E ela é uma mulher que tem uma estatua diferente da nossa, ela é bem mais alta. E eu quero ver até onde vai a sua força, viu, dona Seissa? Não tô brincando não, se ela vai vir sim. E agora vamos lá, vamos aqui comigo, como é que é o procedimento. A mesa tá na posição correta, né? É, mas eu creio que tá melhor ficar assim, né? É, mas eu creio que tá melhor ficar assim, pra poder visualizar mesmo. É, vamos virar aqui a mesa, né? E quem quiser fazer parte desde já, fazer um treino, ou fazer de repente uma aula experimental, né? Você disse que... Vamos no braço esquerdo, já que você disse que tá melhor no esquerdo. Vamos no braço esquerdo. É, no esquerdo, é porque eu sou canhota, mas eu acho que... Não, mas a gente vai no esquerdo. No esquerdo, tá bom. É, pode ir no esquerdo, então a gente faz assim mesmo. Olha só. É, Gat, acabou de chegar, que tava ali. Ele tava lá no viveiro, no meu campinho, porque a gente ia fazer um programa especial lá e ele tava cuidando dos detalhes. Vai ter um fundo na linha lá, vai ter muita coisa boa nessa cesta aqui. Pra quem ligou a TV agora, eu estou com a Elana Célia, que é bracista, é vice... É campeã... Vice campeã mundial. Vice campeã mundial de... Luta de braço. Luta de braço. Então vamos lá, primeira parte. Primeira parte. Segura lá no pino. Tira o anel, segura no pino. Segura no pino. Isso, lateral. Ai, meu Deus. Coloca o teu covelo em cima da almofada. Tá aqui em cima. E aí você segura aqui, ó. Objetivo da saída. É mãos, você vai abrir as mãos, fecha os polegares, fechou as mãos. E aqui os dois punhos têm que estar retos. E a mão da mulher é macia, gente. Bem alongada. A gente arrasou. E aí quando o juiz vai dizer, né, ó, atenção já e tá valendo a luta. Juiz, vai lá. Atenção já, vai. Isso. E aí você vai usando o corpo e a força junto pra poder... Mas você tá brincando, né? Bote a sua força real. Olha, eu vou te dizer. Já tem que nem tanta sua mão, mas é tão pequena e tão forte, né? Marlos, eu vou te dizer. Vamos lá. De novo. Gente do céu. Olha aí. Bote a sua força real. Palmas pra você. Arrasou. Agora vem Marlos aqui, nosso cinegrafista. Não, primeiro Marlos, depois é o Gaete. Vai lá. E eu quero ver já o homem. Vou pra mais um recado que eu tô gostando dessa brincadeira. Arrasou. Olha aqui, nós estamos chocados. Vem cá, Vitor Mello. Vitor Mello é um cara que malha, né? É impressionante. Ela é impressionante. Não, mas eu fiz aqui. Você vai também. Agora, ela vai explicar agora. E eu sou o juiz. Não, no caso você tá pro lado esquerdo. Tá pro lado esquerdo. Você tem que tirar o relógio. Já praticou alguma vez queda de braço? Só amadoramente aqui, brincando com o meu. Pronto, vai lá. Mas eu ganhei do Marcelo. Foi do Marcelo? Olha aí. Então vamos lá. Como é que eu tento falar? A juíza, como é que eu falo? Você vai dizer atenção já. Você vai colocar as mãos em cima e vai tirar. Olha aqui. Se preparem. Assim? Atenção, Vitor Mello e Ana Célia. Atenção já. Ligeira, viu? A vicha ligeira. Passada. Ligeira. Mulher, o que é que tem dentro de ti aí? É um motor? É, me fala. Vitor, e aí? Como foi a sensação? Primeiro eu só vi essa mesa aqui nos filmes, né? Achei interessante. Eu também. Primeiro isso, parabenizar aquele que eu trabalho. Foi ligeira, não tem o que falar, não. Não tem o que falar, não. Foi um signo legal mesmo. Então, ó, não vai ter segundo round. Agora vem cá, Gaete, vai. E o Gaete, o que você acha? Vai, Gaete. Ele é nosso potinho de mel. Vai que é pela estatura, pelo peso, tudo conta, né, Ana Célia? Tem alguma técnica, assim, eu tenho curiosidade. Na verdade, você trabalha a força, mas tem técnicas pra vocês fazerem alguns movimentos de saída. Que eu acho que é o fundamental, né? Essa saída inicial. É, que a saída inicial, ela vai de acordo com a tua força. Então, você também tem que ter agilidade. Porque quando o juiz diz já, você tem que estar preparada. No foco, né? É, porque eu tô aqui, ó, altamente concentrada pra poder sair o mais rápido possível. É porque é a resposta, né? Exatamente. A musculagem. Então, quem der primeiro, sair dá vantagem ali, né? A reação já conta muito. Metade da luta, às vezes, tá bom você voltar. Se tiver estalão e falcão lá, né? É, exato. Quem nunca, né? Bom demais. Tem que botar. Pega a pecoca mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Olha, eu tô nervosa com essa Ana Célia de muito tempo. Né? É. Mas não vai adiantar de nada você conhecer ela de muito tempo, viu? É, peraí. Calma, calma. Como é que eu digo mais prazer? Atenção já. Nossa, ele vai ser... Ele vai se partir do meio. Eu não vou entregar, não. Ele não vai entregar. Ele é um macho de verdade. Você é um macho alfa. Você é demais. Duvida. Olha aí. Menino. Mas tá treinando tudo. Vai. É um, é dois, é três. É a técnica, né? É técnica, né? É técnica. Eu quero é distrair a gente. Ela pega a gente assim, desfavorável. É lindo, tô chocada. Não, não vou não, porque... Ah, que não sou esse. Você já sou só o que... Eu nem vou me meter aí com o Gaete, porque vai mesmo dar uma mistura de risco. Você vai ganhar. Mas eu quero fazer um com você aqui também. Não dá certo. Nossa, a Rafa quase ganhou um dela com o Diracinho. Mas é isso. É muito bom ter esse momento aqui. Você vê, né? A gente brinca, descontrai, sorri. E é isso que as pessoas precisam, né? Exatamente. Quer deixar algum beijo, algum recado especial? Ou convidar as pessoas pra algum encontro? E também deixar o seu contato, né? Bem, na verdade, eu quero agradecer essa oportunidade. Nós queremos agradecer. Tá falando da luta de braço pro Piauí, pro Maranhão, pra todo o Brasil, porque isso aqui vai pro mundo também, né? Tá todo mundo ligado pra gente falar da luta de braço e dizer o quanto é importante a gente divulgar a nossa modalidade como qualquer outra modalidade. Acima de tudo, muito obrigada. E mais informações da luta de braço aqui no Brasil ou no Piauí. Você pode acessar no Maranhão também, né? Porque no caso eu represento o Maranhão, mas tem uns representantes aqui no Piauí, eu represento o Brasil. Então, tá tudo intercalado. O objetivo principal é divulgar a luta de braço a nível de Brasil, a nível de mundo. Então, se vocês quiserem que tiverem mais informações, mais contatos nas minhas redes sociais, que é a Ana Célia, né? Vocês vão lá, dão uma olhadinha no meu Instagram. E a gente pode estar falando de outros estados, porque às vezes você tá aqui, mas você é de outro estado, mas não sabe como tá funcionando no seu estado. E o principal objetivo é esse. E dizer também que eu vou estar representando o Brasil. Eu vou estar no Arnold, na Feira Internacional do Arnold, agora, próximo final de semana, dia 5 e dia 7 em São Paulo. É agora, eu acho tudo. É em São Paulo. Eu sempre acompanho, é muito legal. É uma das maiores feiras. E essa vai ser a maior feira que estamos prometendo. Então, é uma feira multiesportiva. Então, vamos combinar o seguinte, você vai gravar material lá pra gente, no seu celular, na câmera deitada, dizer, ô pessoal, tu pode entrar, olha aqui, a feira mostra os detalhes, faz uma cobertura lá pra gente. E na segunda-feira, viu, Gaete e Eduardo, ela envia o vídeo pra gente, pra gente exibir o que teve de mais interessante lá na feira. Ótimo, pode deixar que eu vou estar colocando pra você. A gente vai ter a luta de braço e outras modalidades esportivas, além do evento em si. E eu vou tentar me representando o Brasil, em julho, no Campeonato Sul-Americano de Luta de Braço, né? Vou estar representando o Brasil lá, apresentando todos nós na luta de braço. E a gente tá fazendo de tudo pra vencer. Vamos encerrar com os nossos braços. Arrasou! Beijos, obrigada. Até a próxima e prometeu o material pra gente. Segunda-feira a gente mostra como é que foi a feira do Arnold Schwarzenegger, que é tudo, tá?